Barbosa Ela vai vir aqui, ô Aqui, ô Barbosa Segura ela Copom Copom VTR 748 Quer ver? Está detendo a mesma Está saindo na mão aqui com os guardas Por gentileza Um apoio Policípio, com QTH, com apoio 0-3, apoia lá no QTH, que série Brevidade Tô com a mesma mas já foi detido.